Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um vídeo E galera, é o seguinte, tá vendo esse bonde aqui atrás? É o nosso time Porque hoje nós vamos jogar aqui aviões versus armas, moleque Não é o martelo, beleza? Porque se fosse um martelo, a gente ia estar jogando com o Play aqui Porque o Play gosta de derrubar a árvore, não é não, Elidio? Martelo? Nossa, é aquela arma velha lá, mano, que tem mó tirão Ó, a carambitona É Cara, então vai ser, acho meio fácil derrubar eles Não sei, tem as pistolinhas aqui também Deixa eu ver, a gente começou de arma, eu vou de pistola pesada, o Trabuco, mano Eu vou de pistola pesada que eu acho ela melhor, só que o dano do Trabuco é brabo O Trabuco é uma bala, eu acho Vou testar o Trabuco Trabuco, eu tô com... Nossa, 134 balas de Trabuco, tamo suave, rapaziada Galera, deixa o likezão, faz muito, muito tempo que eu trouxe aqui aviões versus armas Então, quero ver vocês arregaçando nesse likezão aí Eu tava até comentando com o Elidio que antigamente a gente jogava bastante serviço assim, galera Sim, eu duvido a pessoa arregaçar no like aí, mano, duvido, duvido Arregaça aí, mano Caraca, o Trabuco demora muito pra carregar Opa! Levei um O Trabuco parece um tiro de 12 no cara Gordo, o Trabuco é brabíssimo, véi Dei só uma no cara, lixo Só uma Tipo um tapa Um tapa Calma, tem que esperar ele chegar perto, aí você aperta a mira Hum Levei assistência Nossa, o Trabuco é insano Cara, você matou aqui? Você matou Ai Mas deu bom mocar na China Os destroços Uhuhu Acho que a gente tá ganhando Toma Nossa Essa foi linda, galera Só tem mais um Só mais um Ai, tava recarregando agora Caraca Mano, o Trabuco é só uma Só uma, gordo Cadê você? É mó tirão, véi É mó barulhinho Ah, você tá na outra ponta Deixa eu ir pra ir com você O cara tá vindo aqui, o cara tá vindo aqui, ó Ele vai vir em mim Ai, desviou, desviou Caraca, a galera metralhou o bicho ali Mano, já tá fumaçando já Acho que só no tiro da galera, véi Tá Tipo pistola, mano Deixa eu ver como é que é o tiro da Pistola de combate Ela é rápida Pistola pesada Também é rápida Eu vou de Trabucão aqui Vem, 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 vem Nossa Meu tiro explodiu ele, galera Vocês viram? Galera, vencemos a primeira rodadinha Bora pra segunda Que agora a gente vai de avião Isso Que isso, mano Vambora, rapaziada Que a gente tá na segunda rodada Tava comentando com o Elijo, ó Temos cortininha agora, moleque Cê tá doido Finalmente Por quê? O que tinha acontecido? A primeira cortina que eu comprei O vendedor me viu totalmente errado Aí até devolver Nossa Deu muita raiva Ih Ah, bugou Beleza, beleza Beleza, beleza Desbugou Desbugou Sobe aí Triângulo Eles não tem sniper Então a gente tá de boa Vamos entrar aqui no avião O negócio aqui é Deixa a galera ir primeiro, mano É verdade Eu falo isso, mas eu vou ir primeiro Fica vendo Ó Calma, calma Beleza Vai, 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 vai Bora, clã Subi Tá maluco Parece a esquadra da fumaça aqui, velho O que é isso? Eu vou me separar aqui Eu também Porque os caras Não se separar É procurar pistas Vamos Da onde é essa mesmo Essa frase Scooby-Doo, mano F F? Ah, papo Calma Os caras desse lado aqui Eu acho que eles têm trabuco, mano Se bem que os caras andam, né Aí não tem Não tem muito o que fazer Cara, esse avião é muito doido Instável Ele é doido mesmo Uh Vou tentar passar de lado, eu acho É, escada Pra caramba Mano, eu sou um deus Caraca Quatro kills, gordo Seu kamikaze Foi, rapaziada E eu não morri, não Foi kamikaze, não Foi, não? Em geral Não, não Que kamikaze Uh Caraca Ele já tá vivo Tu fez quatro kills, mano Pô, inimigo, mano Pelo amor de Deus, cara Podia tá gravando, hein Nossa, eu quero gravar no share aqui Ah, eu me explodi aqui Mano, eu queria ter visto Ah, velho Nossa, foi lindo, mano Não, eu pensei que você tinha morrido Porque na hora que você fez os quatro kills Tipo, fez uma explosão, sabe? Eu bati no cara, mano Eu bati no... Ele não morreu? Meu Deus, Elijo Não, bati no nosso time agora Elijo Virou um x1, mano Um x1 Nossa Hum... Ah, não Matou, morreu Matou o cara É, matou Eu acho que a gente ganha Mas ele morreu primeiro Ah, perdemos, velho Ah, não, galera Pô, Elijo Aquele multiguinho que você fez, mano Pô, galera Vamos pra próxima rodada, mano Pelo conteúdo Vai dar mais rodadas Vambora, rapaziada Novamente eu vou pegar o Trabuco Sei lá Quase falei Trubu, mano Sei lá Trabuco, ela Tá aqui na nossa frente Eu também falei Trubuco, velho Agora é pouco É? Trubuco Ah, agora que eu percebi A munição delas é tudo compatível, gordo Sim Tá suave, então Deixa eu ver Olha lá, é compatível Safezada, galera Vambora aqui, mano Esperar os caras aqui chegar Que a gente vai derrubar A outra dá 36 O Trabuco só dá 2 Calma aí Mas o Trabuco é um tiro Vral, sabe? É da outra pistola A munição Porque na outra pistola vem 36 O Trabuco pega só 2 Ah, sim, é Real Realmente Bem observado Tirei Mas já pegaram Pegaram o maluco Ó Deixa eu ver De onde tá a vena Nossa Não sei como eu não morri Morrei Morreu? Morrei Mas acho que o cara se matou também Ai Pra slayer Os caras estão fazendo kamikaze Então Pelo menos eu matei ele Não, né? Não, ele tá continuando voando Cara, minha mira foi na cara do maluco Elijo Não tá ligado E ainda disparei Não, ele não morreu, não É, rapaziada Ganhamos Os caras ali meteram ali Explosão Tacaram avião Mas Deu bom Deu bom Mano Eu percebi que nenhum avião ganhou ainda Elijo E ó E deu um jogo vencedor Vamos ter que mandar repeteco Gordo Vamos mais, galera Rapaziada É o seguinte Estamos aqui no repeteco Já voltei dessa parte aqui Porque eu e o Elijo Estamos em time separado Na verdade Eu mudei de time Olha só Traitor Sou um traidor Nem juro Nossa Os caras são inteligentes, mano Cadê você? Quero você Cachorro? Por que você me levou, mano? Eu te levei Me levou Na moral, galera Tá acabando com o meu vídeo, velho Mostrou que o Q foi pra você? Ou foi suicídio? Não, velho Foi suicídio, mano Não mostrou que nem foi suicídio Nem quis sair Caraca, mas, mano Eu te arrebentei, mano Você veio enchei em mim Nossa, galera Acabou com o vídeo Não, mas foi porque você me traiu, velho Eu te trai Você me traiu Fiquei bolado Agora, nossa Tomei uma bala também Do moleque aqui, cara Os caras estão de trabuco, mano Nossa Eu nem botei fecar a tu, mano Era eu mesmo, velho Cachorro Mano, só tem um do meu time Eu acho que a gente vai perder agora, galera Caraca, velho Tá pega Não levou É, rapaziada Deu ruim, mano Perdemos aqui Os aviões ganharam Só porque eu falei E onde eu tô Logo no outro time, né? Beleza Galera, vamos lá Jogar de avião Vou caçar o Elígio, cara Nossa Elígio, galera Quero a carne do Elígio Vamos, aviãozinho Beleza Já vi onde o Elígio tá Ai, gordo Foi muito traiçoeiro Tá vindo quente? Muito traiçoeiro Mano, mano O meu time caiu Caiu? Caiu como assim? Caiu Ele só caiu da plataforma Ah, mano Ele tá Cara, eu sou imbecil, Zial Eu sou imbecil Ah, não Elígio Eu sou babaca Eu sou babaca Eu sou babaca Ah, Elígio Tudo isso é medo, velho Pô, mano Olha lá, galera Se jogou, mano Fala o mesmo Se jogou Que sacana, velho Eu fui ver o moleque O moleque largou pra mim Ele tava caindo, tá ligado? Tipo, puxando Ah E eu fui na beiradinha Assim, olhar Ver se ele tava lá Aí quem caiu foi eu Como você é curioso, hein? Nossa, é isso Curioso é isso, rapaziada Ó Ah, vai Nossa Toma Tô botando fai não Que eu fiz isso, velho Nem eu Nem eu Tá, fingi que aquele ali É o Elígio, né, galera? Nossa, ainda bem que eu não fui Bora Meu Deus Olha que você matou Mas levou Tem dois no meu time só Percebi Quase morrendo com os caras Do meu time, mano Ainda bem que eu segurei ali, galera Foi, 2x2, mano Ai, quase levou Caraca, mano Eu posso ir quase da asa É, ó Boa Morreu? Mas ele matou Ele não morreu Que? Mano, ele ficou sem vida nenhuma Ele ficou sem vida nenhuma Mas ele não caiu na plataforma? Não, ele não caiu Ele ficou sem vida Como assim, galera? Mano, que cagado X1 de novo Caraca Hum, vai levar Opa Ganhamos, rapaziada Empatamos Vamos pra última rodada Eu queria, galera Tá jogando a última rodada De avião, mano Pra estraçalhar o Elígio Nossa Nossa, velho Elígio é safado Ele se matou, galera Justamente Pra gente não tirar X1 Fala o memo É, pra eu não ter A oportunidade de matar você Cachorro Brincadeira Tem hora Matei um Mano, meteram barra no avião Tô fumaçando Morri aqui, mano Aê Boa, levou Levou, levou, levou Boa É, o Aeros Hardcore Não foi Hardcore não, mano Ele tava tentando desviar ali Pra vocês fazerem kamikaze nele Tá ligado? Só que não adiantou muito, não Galera Totei nada Totei nada, velho Tá mesmo, viu? Eu vi, mano Galera, perdemos aqui Espero que vocês tenham gostado Vou finalizar o vídeo aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Fui